Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. E na noite de ontem, meia tonelada de drogas foi apreendida. Durante a ação, teve troca de tiros e três policiais ficaram feridos. Foi num porto particular, no Santo Agostinho, Zona Oeste. Juscelio Paiva tem as informações. Juscelio, bom dia. Bom dia. O tiroteio foi nas proximidades deste porto particular, na Zona Oeste, aqui da capital. De acordo com informações preliminares repassadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, agentes da Polícia Federal e policiais civis monitoravam o mesmo carregamento de droga que seria descarregado aqui neste porto. cerca de 500 quilos de entorpecente, quando os agentes da Polícia Federal teriam confundido os policiais do Departamento de Repressão ao crime organizado com traficantes. Houve troca de tiros e durante o confronto, três policiais foram baleados, sendo dois agentes da Polícia Federal e um policial civil. Eles foram socorridos e levados até o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul da capital. De acordo com informações da Polícia Civil, uma pessoa foi presa e o carregamento de entorpecente foi apreendido e deve ser apresentado durante a manhã desta sexta-feira na sede da Delegacia Geral, no Dom Pedro, também na Zona Oeste, aqui da capital. Mais informações sobre esse tiroteio e a apreensão de 500 quilos de drogas daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50 da manhã e a cobertura completa desse caso, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Mais uma cabeça humana foi encontrada no quilômetro 47 da M010, que liga Manaus a Itacoatiara. Foi na mesma área onde os corpos de dois homens foram encontrados decapitados no dia 3 de junho. Segundo a polícia, a cabeça pode ser de um dos corpos, já que uma outra foi encontrada há dois dias. Um exame de DNA deve identificar o órgão. Para a polícia, os crimes podem estar relacionados à morte do PM Paulo Portilho, executado por traficantes em uma área de invasão na Zona Leste da capital. E o corpo de um bebê foi encontrado na tarde desta quinta-feira no Igarapé do São Jorge, Zona Oeste da capital. Ele estava com sinais de espancamento. A vítima é um menino. O corpo foi encontrado por moradores da área em meio ao lixo. A gente fica sentindo com uma coisa dessa, que vê assim, a pessoa que não tem coração fazer isso, a gente fica magoado. Eu estava aqui desse lado de lá, né? Aí quando nós demos fé, a criança vinha descendo no meio da correnteza no lixo. Aí o meu colega que está lá para o outro lado, viu e disse, ele ia até bater pensando que era um boneco. Mas só que aí, aqueles bonecos que a gente fica no meio do rio aí, descendo de brinquedo. Aí quando nós vistemos, eu disse para ele, não, para que eu não ia, vamos ver que, vamos ver se é realmente um boneco. Eu cheguei perto aí, eu vi que era uma criança mesmo, que eu conheci pela pele que estava descascando e a barriga da criança. Ele disse, é uma criança mesmo aí. As imagens da criança são muito fortes. Elas mostram que no corpo do bebê de nome e idade ainda não divulgados, tinham muitas marcas de agressão e o rosto dele estava desfigurado. A gente vai verificar ainda, né? Porque não sei também se o caso ocorreu aqui no São Jorge, né? A informação que nós temos é que o corpo da criança veio trazido pela chuva. Alguns moradores foram até o local, mas não reconheceram a criança. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. O combate à corrupção é discutido em um simpósio aqui na capital. Especialistas em Direito Penal estão reunidos com o ex-presidente do STJ, o ministro Gilson Dippe, que é um dos palestrantes. O tema é o mais abordado em todo o país. Com as prisões de políticos e empresários na Operação Lava Jato, que investiga a lavagem de dinheiro público no Brasil, o combate à corrupção se tornou carro-chefe nos trabalhos da Polícia Federal. O presidente nacional dos delegados federais ressalta que o simpósio realizado em Manaus é uma prestação de contas sobre o que já foi e o que ainda será feito para evitar o mau uso do dinheiro público no país. O país da impunidade, o país onde o jeitinho era a regra, vem mudando. Então hoje a sociedade decidiu que não mais aceita a corrupção, não mais aceita a impunidade e que um outro destino, um outro futuro é possível. Delegados civis e federais, juízes e membros da Operação Lava Jato participam do simpósio. Trazer um pouco para a nossa sociedade a maneira como está sendo combatido, as operações policiais. Tem vários colegas que vão vir aqui que conduzem operações policiais, inclusive integrantes da Operação Lava Jato e vão poder mostrar para o nosso público um pouquinho do trabalho investigativo e dos resultados que a operação traz. O ministro Gilson Dippe, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, destacou o uso da delação premiada nas investigações. A delação premiada é um meio de investigação, de obtenção de prova altamente efetivo, principalmente para verificar ou apurar crimes complexos, crimes praticados por organizações criminosas, crimes contra a corrupção, como nós estamos vendo agora em que vários agentes públicos, políticos e empresários estão envolvidos. As discussões no simpósio seguem a testa, sexta-feira. O Amazonas ainda lidera os casos de tuberculose no país. Ano passado, apenas o município de Uarini não teve registros da doença. Este ano, mais de 1.100 casos já foram registrados aqui no estado. Este agricultor de 74 anos veio ao Manaus só para se tratar. Ele já vai para o terceiro mês de medicamentos. Agora, ele está até melhor. Eu, graças a Deus, estou me sentindo muito bem. Eu não podia conversar como eu estou conversando agora. Ela me atacava a tosse, né? A tuberculose é contagiosa e pode ser transmitida por meio da tosse, espirro ou fala. Ela é uma doença causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos. Depois, ele cai, ele se multiplica nos pulmões, cai na circulação e vai para qualquer local do corpo. Já foi encontrado tuberculose em todo. Você só não tem nos cabelos e nas unhas. É o caso de Douglas. O estudante tem a tuberculose ganglionar, quando tem pequenas glândulas pelo corpo do paciente. Ele está no segundo mês de tratamento e toma quatro remédios por dia. Começou com o nódulo aqui, aí eu fui numa UPA para tirar o líquido de dentro. Tiraram, depois de uns três meses, nasceu aqui. Aí foi quando cresceu e estourou. Quando estourou, aí veio para cá. Ficou só essas bolinhas pequenas. Aqui nesta policlínica, no centro da cidade, cerca de 500 pessoas fazem o tratamento da tuberculose. Alguns pacientes já sentem os resultados logo no segundo mês e, por isso, deixam de se medicar porque acreditam que já estão curados. Mas é importante que eles continuem o tratamento até o final. Caso você não tome esse medicamento, você vai passar para um outro tratamento onde você vai levar de 18 ou até 24 meses e nós não garantimos a cura. Mas, além disso, outro fator que preocupa é o grande número de casos da doença no Estado. Em 2015, foram mais de 2.800 pessoas com tuberculose. E, ano passado, o número até baixou um pouco. Mas também não foi muito diferente. Foram 2.821 casos. Este ano, de janeiro a maio, já são 1.108 casos da doença no Amazonas, 70% em Manaus. E o grande desafio aqui do Estado é levar o tratamento e testes rápidos para comunidades distantes. Área rural, áreas indígenas, o que é o nosso grande desafio? Dar acesso a todas essas pessoas em qualquer lugar do Estado para que elas possam ter um atendimento adequado e possam ser curadas. E o diagnóstico precoce é essencial porque a doença, se não for tratada, pode matar. Ano passado, aqui no Amazonas, 151 mortes foram registradas. No mundo inteiro, a tuberculose é considerada a doença infecciosa mais bem sucedida da história da humanidade. Porque ela, sozinha, já matou muito mais do que todas as malárias, AIDS junto. Então, é uma doença que, tanto quanto tem cura, também leva à morte, se não for descoberta a tempo ou a pessoa não fizer o tratamento corretamente. O diagnóstico pode ser feito pelo teste rápido, em que a pessoa escarra o catarro e o resultado sai em duas horas. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até a próxima!